Olá pessoal, nesse vídeo que vocês estão analisando aí ao lado, eu tô mostrando pra vocês o caso de uma gambazinha, tá? De um saruê caçar como cura, depende de como é conhecido na sua região, que foi atacado por um cão. É extremamente comum os cães atacarem, tem esse hábito predatório, exercendo nas gambazes, né? Até porque é muito comum em quintal de área urbana ou quintal de área rural, aparecerem gambazinhas, né? E aí esse cachorrinho pegou a gambazinha, feriu, era uma mãe e mãe gambazinha, né? Era uma mãezinha e aí essa menina do vídeo aí, ela socorreu, ela levou pro veterinário a mãezinha com os filhotes. A mãe ficou em tratamento, os filhotes também ficaram em tratamento até o período de crescimento. Ela ajudou na amamentação desses filhotes, né? No cuidado parental ali, de repente a mãe tava tomando antibiótico, tomando anti-inflamatório. Isso às vezes sim pode ser transmitido no leite, né? E aí às vezes o aleitamento tem que ser suspendido. Mas enfim, depois do tratamento teve o final feliz, né? Ao que aparenta nas imagens, a mãezinha realmente voltou pra natureza com os filhotes, que é a parte mais importante de tudo, né? Seria muito bom se todos tivessem esse acesso de poder cuidar dos animais, né? Mas assim, infelizmente aqui no Brasil, nem todo lugar vai ter um médico veterinário que vai saber cuidar de uma mamãe gambar, de fazer ali as medicações, alguns exames. Mas o importante, preconizada, se você encontrar um animalzinho desse no seu quintal, de repente o seu cãozinho, né? Vier a morder um animal desse, você tem alguns cuidados, eu vou citar aqui. Tanto cuidados para o seu cão, quanto cuidados com a gambazinha, né? Primeiro, se você puder, leve para um veterinário essa gambazinha, tenta procurar um centro de reabilitação na sua cidade, mesmo se isso não for possível, tá gente? Porque nem toda a região do Brasil vai ter ali guarda, polícia ambiental, bombeiro, ao ponto de resgatar aquele animal, ele vai para um centro de reabilitação para depois fazer a soltura. Mas de repente você consegue fazer isso, né? Se você tiver oportunidade de algum veterinário que more próximo da sua região, que trabalha aí, converse com ele, veja como é que fica essa questão do atendimento, se você consegue resgatar esse animal, cuidar desse animal, depois fazer a soltura, não é verdade? E aí você pode, então, realmente ajudar a salvar uma mamãe gambá. Esse é o procedimento correto. Ou você procurar algum órgão competente que faça esse serviço, ou você fazer, porque infelizmente, às vezes, a gente não pode depender das pessoas, né? Seria bom se tudo funcionasse no nosso Brasil, mas infelizmente nem tudo funciona. Então, a solução é essa. Ou alguém faz por você, da guarda, da polícia ambiental, ou você mesmo faz, e, de repente, também entra em contato com alguma universidade, tá? Existem muitas universidades que têm centros de reabilitação espalhados pelo nosso Brasil. Então, entra em contato com a Universidade de Medicina Veterinária, porque, às vezes, eles têm esse trabalho de cuidar, de salvar o animalzinho, tá bom? Agora, cuidado com o seu cãozinho. É importante que o seu animal esteja vacinado contra a leptospirose e contra a raiva. Essas são as vacinas obrigatórias que nós temos hoje, que todo animal, todo cão, ele precisa realmente tomar, independente de ter contato com o gambá ou não, tá? Porque a leptospirose, ela não vai estar só presente no gambá, no rato também, ou outros animais selvados, ou até mesmo no chão, na casa, no quintal, na rua, né? Ele pode ter contato com essa bactéria. Então, o ideal é que você faça a vacina do seu animalzinho com a polivalente que contém a leptospirose, que seja de uma fabricação de confiança, vacinas éticas, que nós chamamos, tá? Ou, quem sabe, a vacina pura de leptospirose. E a antirrábica é essa aí, animal nenhum pode deixar de tomar, né, gente? Seja no médico veterinário, com as vacinas éticas, ou, quem sabe, da campanha, que é gratuita e tem todos os anos no Brasil inteiro. Não tem desculpa pra não dar, né? E, realmente, a vacina antirrábica é extremamente importante para todas as espécies, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre as gambás, que são animais que fazem dispersão de sementes, que são animais controladores de praga, ou seja, gambás trazem muito mais benefícios para nós, seres humanos, para o ecossistema, para o meio ambiente de modo geral, do que mais malefícios, tá? Gambá não é rato, gambá não é praga, gambá é um animal que realmente nos auxilia, nos ajuda no dia a dia, e quem sabe você nem sabe disso, tá? Eu vou deixar aqui, linkado, um vídeo que eu tenho bem completo, um vídeo, assim, completo mesmo, onde eu ensino como cuidar de gambá, e também, qual é o papel ecológico da gambá, né? O que a gambá traz de benefício pra nós? Um vídeo mais detalhado, eu vou deixar linkado aqui embaixo, pra você assistir também, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, fiquem com Deus, tchau!